E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu queria fazer um vídeo pra falar com vocês a respeito das compras de mangás, né? Muita gente tem vindo falar comigo a respeito que diminuíram suas compras ou cessaram as compras de mangás e eu queria conversar sobre isso com vocês, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like pra incentivar o canal, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra quando saírem vídeos novos vocês ficarem sabendo, tá gente? E eu queria conversar com vocês sobre o mercado atual, tá? A gente tá passando por uma crise mundial, né? Por conta da situação sanitária que estamos passando, né? Claro que tem outras situações envolvidas, mas isso não é o tema do vídeo. Mas assim, o que eu queria conversar mesmo era que, infelizmente, muitas pessoas têm entrado em contato comigo pra me dizer, pra confessar que pararam de comprar mangás, né? Que gostam de acompanhar o conteúdo do canal, gostam de ver unboxing, mas que pararam de comprar ou que reduziram muito suas compras. E assim, gente, eu tenho que ser sincera com vocês que eu fico muito triste. Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que incentiva demais a leitura. A leitura é algo essencial pro nosso crescimento como pessoas, tá? Inclusive, os mangás, eles não têm uma classe, certo? Eles não foram feitos... Claro, eles têm os gêneros, mas não foram feitos pensando em um tipo específico de pessoas. Tem mangás de diversos nichos, diversos gostos e, inclusive, é um tipo de obra, um estilo de obra que já fez muitas pessoas que eu conheço entrarem no mundo da leitura, certo? Eu fico um pouco triste com relação a isso. Eu sei que, inclusive, muita gente parou também de comprar livros ou diminuiu muito a compra de livros, de HQs, por conta dos preços atuais. Com esse aumento do dólar, que já está bem abusivo o valor que a desvalorização da nossa moeda chega no momento, a gente tem um aumento automático no preço das coisas, né? E os mangás, livros, HQs, etc., não ficariam de fora, infelizmente. Não só as pessoas que vieram falar comigo, como eu mesma tive que deixar vários títulos para poder manter outros, tá? Alguns títulos que eu estava empolgada, estava querendo conhecer, como... Vou dar um exemplo. We Never Learn, eu queria muito. Eu não tenho preconceito com Harain, na verdade, eu acho muito engraçado. Eu assistia Harain das antigas, tá? Bem antes de As Quintuples, bem antes desses, que agora são meio que uma modinha, né? Muita gente gosta e eu não sou contra, pelo contrário, eu acho muito divertido os Harains. E assim, tive que dropar antes mesmo de começar, porque ou eu mantinha As Quintuples, que é uma coleção que eu já venho fazendo, né? Ou eu mantinha We Never Learn, então eu preferi ficar com As Quintuples. É uma obra que eu não tive nem a oportunidade de começar, infelizmente. E muita gente veio falar comigo dizendo que se desfez das suas coleções, inclusive essa coleçãozinha que vocês estão vendo aqui de Vinland Saga, eu comprei ela abaixo do preço de capa e eu fiquei feliz por achar um preço bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste pela pessoa, porque ela foi bem sincera comigo, ela gosta muito de Vinland Saga, mas disse que precisava se desfazer da coleção dela. E não só ela, como muitas outras também disseram que estavam se desfazendo de suas coleções, porque não iam continuar, por conta dos preços, tá gente? É claro que a gente tem que entender que na situação atual era inevitável que não respingasse na nossa categoria, né? Que no caso são mangás, livros, etc. Mas é uma pena, realmente é uma pena. Muita gente que eu conheço começou no mundo da leitura por conta de mangás, né? Que eu sempre recomendo. Eu gosto muito de leitura de modo geral, tá? Eu leio bastante livro também, mas de uns tempos pra cá eu tenho ficado mais nos mangás. E é um tipo de leitura que eu recomendo muito, inclusive eu acredito que uns 3 a 4 sobrinhos meus começaram a ler por conta dos mangás. E é claro que a gente entende que a situação atual não é fácil, mas ao mesmo tempo é um pouco triste você imaginar quantas leituras boas todas essas pessoas, inclusive eu, poderíamos estar tendo se o preço dos mangás estivesse um pouco mais acessíveis, né? O que a gente pode contar no momento realmente são as promoções que aparecem. Tem inclusive tido bastante promoções em vários sites, várias lojas especializadas. E eu já quero até, gente, comentar a respeito de uma situação que são as bancas de jornal, tá? Eu tenho feito parte de um grupo de pessoas que tá incentivando a compra de mangás em bancas. Eu entendo que sim, os mangás estão ficando complicados de comprar com o preço atual, tá gente? Mas assim, se você vai comprar aquele mangá por preço de capa numa loja maior, compra naquela banca perto da sua casa. Vamos ajudar os nossos amigos, né? Aquelas pessoas que precisam daquele trabalho pra sustentar a própria família, pra se sustentar, certo? Se aparece realmente uma promoção boa em uma loja maior, ok, beleza, sem problema. Eu mesma que eu já comprei em diversas lojas grandes mangás com ótimas promoções, vocês sabem disso, eu sou a caçadora das promoções. Mas se você vai comprar um mangá por preço de capa, dá aquela incentivada pra aquela lojinha menor, pra aquela banquinha de jornal que tá perto ali da sua casa, tá gente? Isso ajuda muito, às vezes aquela banca é o único sustento daquela pessoa. E na situação que a gente tá passando, a gente tem que segurar uns nas mãos dos outros e se ajudar, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem simples. Eu queria meio que desabafar com vocês, né? Eu sei que a situação atual não tá fácil e a gente até tenta entender que era meio óbvio, né? Que isso ia acontecer, que os preços iam subir. Mas a gente também tem que entender que as editoras também tão tentando, certo? Elas não estão subindo os preços simplesmente porque deu vontade, deu uma epifania e todas elas decidiram subir. É porque realmente os insumos subiram de preço, né? A situação atual junta tudo isso, né gente? E o que a gente pode fazer agora é segurar uns nas mãos dos outros e se ajudar, certo? Mas eu espero de verdade que essa situação melhore e que todos vocês possam mais pra frente, quem sabe, conseguir aquelas coleções que vocês queriam ou por curiosidade, né, pra conhecer ou realmente queriam completar pra ter ali na estante, pra poder ter aquela coleção porque gosta, tá gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra incentivar o canal, compartilhar e se inscrever, tá gente? Mata né? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri